Boa tarde a todos. Hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre a utilização de modelos estatísticos misto para a estimativa da biomassa florestal. Bem, como eu sei que não apenas meus alunos aqui da instituição estão assistindo essa palestra, que já me conhecem, então aqui uma breve apresentação, porque eu sei que tem pessoas de outras instituições assistindo. Então eu sou o professor já de São Abreu, sou professor adjunto aqui da Universidade do Estado Amapá, sou graduado em engenharia florestal aqui pela UEAP, fiz mestrado em ciência florestal com área de concentração em manejo florestal na Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutorado também em ciência florestal com área de concentração em manejo florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Aqui na instituição eu sou responsável pelo laboratório de manejo florestal e sou líder do grupo de pesquisa métodos quantitativos aplicados aos recursos florestais. Trabalho na área de manejo e mensuração florestal com ênfase claro em uso de modelos estatísticos e de modelos de inteligência artificial para a quantificação dos recursos florestais, seja de volume, biomassa, entre outros. Atuo principalmente claro na área de modelagem. Então hoje aqui eu resolvi fazer uma breve palestra sobre a utilização desses modelos mistos, como eles são empregados e como ele me apresenta ótimos resultados quando comparado aos modelos tradicionais. Ok? Então vamos aqui para o seguinte. A gente sabe que as florestas nativas são um ambiente altamente heterogêneo para se modelar. Diferentes formações florestal, diferentes espécies, diferentes famílias, em diferentes idade, isso faz com que eu tenha muita dificuldade na hora de modelar e até atingir os presupostos básicos da regressão, de normalidade, heterogeneidade da variância e ausência de autocorrelação. A florestas nativas têm a finalidade de uso múltiplo, quanto para a produção madeireira e quanto para a não madeireira. E quando eu trabalho com uso madeireiro, eu posso determinar os multiprodutos da árvore, que pode ser a construção civil, construção naval, produção de portes. E se for uma vegetação de um porte de árvore mais baixo como uma vegetação da caatinga, é produção de estaca, produção de lenha e produção de moirões. E quando eu falo de produção de lenha, eu tenho que lembrar da biomassa florestal. E eu tenho que quantificar essa biomassa para saber a demanda para produzir, no caso, lenha. Então, para me determinar essa biomassa, a gente sabe que ela é aquela matéria orgânica sobre o solo, que no caso é a vegetação que está sobre o solo, a biomassa aérea. Em função dessas estruturas heterogêneas que a gente mencionou anteriormente, de espécies, família, gênero, idade, topografia, solo. Isso faz com que os modelos acabam muitas das vezes subestimando ou superestimando determinada variável, como volume ou biomassa. Então, a modelagem por meio de um modelo misto, gente, ela pode solucionar esses problemas, principalmente heterogeneidade e ausência de normalidade no resíduo de um modelo de regressão. Beleza? Então, continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso modelo clássico de regressão. Aqui, quase todo mundo aqui lembra bem do modelo clássico de regressão. A gente tem aqui y igual a beta zero mais beta um vezes x mais o erro em que o y é a minha variável dependente, o beta zero coeficiente linear, o beta um coeficiente angular, que é da inclinação na curva, o x minha variável independente do erro aleatório do modelo. Como nós trabalhamos com amostragem, trabalhamos com modelos probabilísticos, que sempre vai estar associado a um erro aleatório. Para quem não está lembrado muito bem do modelo de regressão linear simples, é só lembrar lá da função afim que você estuda lá no ensino médio, na função do primeiro grau, em que o coeficiente beta um vai determinar a inclinação da curva. Se esse beta um for positivo, a nossa curva de regressão vai ser crescente. Já se ele for negativo, ela vai ser decrescente. Então, esse modelo de regressão, ele pode também ser representado na forma matricial. Muita gente, às vezes, desconhece a utilização dele na forma matricial, mas fazendo solução dele pelo método dos mínimos quadrados e vai chegar do mesmo resultado, mesmo resultado que a forma tradicional. O que é que o y passa a ser meu vetor de observação da minha variável dependente, x minha matriz de observações de variáveis independentes, beta o vetor de parâmetros desconhecidos, de beta zero até beta k e e o erro aleatório. Isso, o modelo clássico de regressão na forma matricial. Quando eu quero transformar, trabalhar com esse modelo na forma mista, ele acaba entrando por esse carinha aqui. Esse carinha aqui não tinha, Zg. Em que a gente já conhece? Já temos conhecido y, meu vetor de variável resposta, x, matriz de incidência dos efeitos fixos conhecida, beta, vetor de efeitos fixos desconhecidos e Z, minha matriz de incidência dos efeitos aleatórios. E aí que entra novidade. Aqui eu vou ter já a incidência dos efeitos aleatórios sendo inseridas no nosso modelo. O g, ele é um vetor de efeitos aleatórios, em que esse g vai ter uma distribuição normal com média zero e variância g, em que esse g é a minha matriz de variância e covariança dos efeitos aleatórios. E o e, o vetor de erro aleatório, em que o mesmo também tem uma distribuição normal com média zero e variância r, em que r é a minha matriz de variância e covariança dos erros aleatórios, respectivamente. Então, formulando esse problema, meu modelo misto, eu acabo chegando nessa matriz em que a gente vai solucionar por sistemas lineares. Ou seja, existe vários métodos, a forma mais simples de falar seria um sistema linear, mas existe vários métodos de se ajustar a uma matriz, de se ajustar a um modelo misto. Então, a máxima verossimilhança e a máxima verossimilhança restrita, elas são as mais adequadas para se estimar os parâmetros de um modelo misto. Então, a máxima verossimilhança, optamos pela restrita porque a máxima verossimilhança comum, ela impõe uma restrição de não decatividade e, além disso, faz com que o modelo perca grau de liberdade. E já a máxima verossimilhança restrita, ela corrige esse viés, diminuindo esse erro e fazendo com que o modelo estime os parâmetros fixos com mais confiabilidade. Então, quando estima-se o parâmetro fixo, ele leva em consideração, ele é chamado de BLUE. Por que BLUE? Do inglês, Best Linear Unbiased Estimator, ou seja, Melhor Estimador Linear Não Viesado. E aí, para se estimar os nossos parâmetros fixos e componentes da variância, primeiro, insistimos um parâmetro fixo por essa formulação aqui, em que β vai ser igual a x, que é a transposta da matriz das variáveis dependentes, vezes o inverso da matriz de V, que multiplica a matriz x, e tudo isso o inverso dessa relação. E que seria essa matriz V? Essa matriz V é a matriz de variância e covariância da minha variável independente, no caso da biomassa, em que ela é dada por Z, matriz de incidência dos efeitos aleatórios, multiplicado por G, matriz de variância e covariância dos efeitos aleatórios, multiplicado pela transposta de Z mais R, que é a matriz de variância e covariância dos resíduos. E aí, inserindo esse V na estimativa de β, a gente acha os parâmetros fixos. Paralelamente a isso, para quem não conhece aqui como se estima os parâmetros fixos pela forma matricial do modelo convencional, modelo de regressão, é por essa formulação aqui, pela inversa do produto da transposta de x, multiplicada por x, que multiplica pela transposta de x pelo vetor y. Dessa forma, a gente acha os parâmetros fixos do modelo de regressão comum. Dessa relação, vai sair o mesmo resultado se eu utilizar aquela relação que você já conhece, de baixar β₁ produto de xy, que subtrai o produto do somatório de x pelo somatório de y dividido por n, tudo isso dividido pelo quadrado de x, menos os valores de x² dividido por n. E β₀, a média de y menos b₁ multiplicado pela média de x, ok? Mesmo resultado que você encontra por essa formulação. Então, estimando o meu parâmetro fixo, também estimamos os nossos componentes da variância, até porque o componente da variância é importante para me estimar também as matrizes de variância e covariância, tanto dos efeitos aleatórios quanto a matriz de variância e covariância do erro. Então, estimado os parâmetros fixos de componente da variância, a gente vem para cá e estima os nossos parâmetros aleatórios, que já é o bloop, best linear um biezer de predictor, melhor estimador linear não biesado. E é dado também pela relação da matriz. É igual à matriz g, vezes a transporta de z, de z inversa de v, que multiplica a diferença entre y menos o produto de x pelo vetor β. E aí a gente conhece os nossos parâmetros fixos e os nossos componentes da variância e prediz os nossos componentes da variância. Então, a gente estima os parâmetros fixos e componentes da variância e prediz o componente, os parâmetros aleatórios. Beleza? Tranquilo. Então, vamos em frente. Então, aqui o modelo que a gente utiliza, o que a gente utiliza foi o modelo de Schumacher e Hau. Aí, você pergunta sempre utilizar o modelo de Schumacher e Hau? Não. A gente faz aquela relação de modelagem que a gente já conhece. Testa vários modelos e aquele que apresenta as melhores estatísticas, a gente utiliza para inserir parâmetros aleatórios. E aqui, no caso, o melhor modelo para esse conjunto de dados foi o modelo de Schumacher e Hau. E por isso que a gente optou em usar ele para inserir parâmetros aleatórios. Então, a gente vem aqui, a gente tem o modelo de Schumacher e Hau, que aqui vocês já conhecem muito bem. Todo engenheiro florestal já nasce com isso aqui praticamente no DNA. Que o modelo de Schumacher e Hau é dado por... Ali, no caso, já se chama MY de B, que é B de biomassa, igual a β0, que multiplica dap elevado a b1, com a altura elevada a b2, que multiplica o erro. Eu posso ajustar esse modelo na forma... Com parâmetros aleatórios na forma não linear. Mas aqui, a gente resolveu linearizar ele para admitir que... Porque quando a gente lineariza o modelo, a gente diminui a homogeneidade da variância. E, além disso, também para utilizar uma estrutura de... Uma estrutura de modelo misto a mais simples possível. Que, no caso, seria os componentes da variância multiplicado pela matriz de identidade. Em que, para admitir que a diagonal principal da matriz de variância e covariança, tanto dos efeitos aleatórios quanto do resíduo, seja constante. Beleza? Então, aqui, aplicando para linearizar um modelo não linear, sendo que isso é intrinsecamente linear, sendo que a gente sabe que tem modelos intrinsecamente não lineares que não são passivos de linearização, então, a gente aplica a propriedade do logaritmo para linearizar esse modelo. A gente sabe que a propriedade do produto... Se eu tenho um produto, se eu quero logaritmizar, ele é igual à soma do logaritmo desses produtos. Então, aplicando nos dois termos da equação do modelo, então, a gente acaba aplicando a propriedade. Em que fica logaritmo de B igual a logaritmo de B0 mais logaritmo de DAP elevado a B1 mais logaritmo da altura elevado a B2 mais logaritmo do erro. Pronto, aplicamos essa propriedade do produto, mas só que ainda não posso ajustar pelos mínimos quadrados ordinários ou pela máxima verossimilhança admitindo uma distribuição normal. A gente sabe que, quando eu admito uma distribuição normal, a máxima verossimilhança vai ser igual aos mínimos quadrados ordinários. Então, eu tenho que aplicar mais uma propriedade. A propriedade da potência, em que o log de A elevado a B vai ser igual a B vezes o log de A. E, assim, a gente acaba descendo com esses nossos parâmetros fixos e ele acaba multiplicando aqui a nossa variável. Aí, pronto. A partir disso, eu tenho um modelo de regressão linear múltiplo. transformado logaritmicamente. Ok? Então, vamos em frente. Eu insiro os fatores aleatórios, caso o modelo fique na forma mista, eu acabo ficando o meu modelo de Schumacher e Rafa nessa forma, em que eu acabo inserindo esses interceptos, certo? Em que AJ é meu intercepto aleatório, ou seja, ele vai somar com B0 e B1I e B2I, coeficientes de inclinação aleatório para a iésima espécie. Então, aqui eu acabo tendo essa relação. Eu vou ter esses parâmetros fixos, que vai ser para todo o conjunto de dados, e também a gente vai ter esses parâmetros aleatórios, que vão modelar em função do fator aleatório que a gente escolheu, que no caso foi a espécie. Ou seja, para cada espécie, o conjunto de dados, ele vai gerar esses coeficientes para cada uma das espécies. Diferente coeficiente para diferentes espécies. Ok? Então, vamos em frente aqui. Então, na hora que a gente já tem mais ou menos uma noção de que é um modelo misto, o objetivo aqui desse nosso trabalho foi ajustar um modelo misto para estimular a biomassa aérea para espécies de caatinga no município de Floresta Pernambuco. Como eu mencionei anteriormente, isso aqui são dados da minha dissertação de mestrado, e daqui foi um dos artigos que surgiram dela, que eu fiz já junto com meus orientadores de mestrado e orientadores de doutorado, como a gente elaborou esse trabalho que está sendo publicado até o final do ano. Aqui nossos materiais e métodos, um pouquinho da área de estudo. Foi aqui na fazenda Itapemirim, no município de Floresta, em Pernambuco. A vegetação predominantemente de caatinga. A área de 6 mil hectares. Uma BSH com precipitação de 530 milímetros ao ano. E aqui a gente compara com a nossa região. Só na caatinga, a precipitação de 530 milímetros ao ano. Isso é o que chove mais ou menos no mês de abril, aqui no Amapá. Temperatura média de 26,1 graus Celsius. Muito bem. A base de dados foi baseada em Alves 2011, em que a gente selecionou as 5 espécies com maior valor de importância. Seriam elas, Poincenella bracteosa, Mimosa ftomalcentra, Aspidosperma peridifolio, Dosculus quercifolio, e Naderântula colombrina. Em que a gente selecionou 20 indivíduos de cada espécie. Sendo esses, foi obtido a biomassa verde, e claro, além disso, foi medido o DAT e a altura de cada indivíduo amostral. No total, a gente passou a ter como 20 indivíduos por espécie, a gente tem 100 indivíduos no total. E desses 100 indivíduos, distribuídos em 5 classes de diâmetro. Fazendo que nós também tenhamos 20 indivíduos por classe de diâmetro. Para determinar essa biomassa verde, a gente tem que fazer a amostragem destrutiva. Tem que acampar, abater o número ideal de árvores, para a gente poder fazer a nossa mensuração. Então, essas 100 árvores foram abatidas por amostragem destrutiva, para obter essa amostragem total, a gente separou por compartimentos. Como era em área de caatinga, era tranquilo pegar uma balança, escorar em outra árvore e colocar esse fuste para a gente mensurar essa biomassa. Já aqui, por exemplo, na região norte, eu não posso fazer isso. Nessas árvores que a gente tem são bem maiores. A árvore tem que ser seccionada e cada parte do fuste tem que ser colocada em uma balança para ser mensurada. Então, nessa situação, a gente acabou separando por compartimento e colocando na balança tanto o fuste, os galhos, quanto também a massa das folhas. Então, somando tudo, eu passo a ter essa massa verde total. Mas só que como também a gente quer determinar a biomassa seca, a gente acaba fazendo por essa relação aqui. E que biomassa seca seria o produto do peso úmido do campo, da amostra que a gente acabou de medir no campo, multiplicado pelo peso seco da amostra, dividido pelo peso úmido dessa amostra coletada em campo. Então, como é que a gente obtém essas variáveis? Primeiro caso, O peso úmido é o que a gente acabou de medir aqui no campo. Já o peso seco da amostra, a gente faz o seguinte, a gente pode selecionar uma pequena amostra de cada compartimento desse. Do fuste, a gente selecionou uma pequena parte de 10 centímetros do galho. A gente pegou uma amostra de 100 gramas e da mesma forma das folhas, uma amostra de 100 gramas. Trouxemos todas para o laboratório, secamos a uma temperatura de 70 graus até peso constante. E aí, jogamos nessa fórmula e estimamos essa biomassa seca que foi abatida em campo. E aí, a gente determina a massa verde e a massa seca. Beleza? Então, vamos em frente. Então, após determinar a biomassa, obter diâmetro e altura, a gente vem para o ajuste dos nossos modelos estatísticos. Então, o primeiro que vocês estão vendo aqui é o modelo de Schumacher e Hall linearizado, em que eu vou obter os meus parâmetros fixos ajustando pela máxima verossimilhança restrita, em que, como a gente já está acostumado, ajustar o modelo de Schumacher e Hall na sua forma convencional. Posteriormente a isso, a gente insere os nossos parâmetros aleatórios no modelo, em que a gente já passa a ter sete formulações do modelo de Schumacher na forma mista. Então, aqui no primeiro, a gente coloca apenas os fatores aleatórios em beta zero, colocando esse intercepto. Já no segundo, a gente coloca em B1, em que a inclinação do DAP já vai variar para as diferentes espécies. No terceiro, colocamos na altura e no quarto, na forma completa, a gente colocou em todos os parâmetros, tanto no intercepto quanto nas inclinações. Depois ainda colocamos apenas em DAP, apenas na altura e em DAP, a altura, com o intercepto fixo para todos. E aí, a gente ajusta esses modelos. Está ok, gente? Então, continuando aqui. Muito bem, gente. Então, não basta apenas testar os modelos mistos e não ver se esses efeitos aleatórios são significativos. Então, para verificar se esses efeitos aleatórios são significativos, nós inserimos, nós fazemos o teste de razão da máxima verossimilhança. que esse teste, quando ele é significativo, a um nível de probabilidade, quer dizer que os efeitos aleatórios inseridos foram significativos para o modelo. Quando o teste de razão da máxima verossimilhança não é significativo, quer dizer que o modelo misto tem o comportamento do modelo fixo, o mesmo comportamento. Então, é melhor optar pelo modelo fixo. Ok? Beleza. Então, após fazer o teste de razão da máxima verossimilhança, a gente usa os critérios estatísticos mais empregados para selecionar a melhor equação, a melhor formulação. Então, a gente usa o critério de informação AKIQ corrigido para selecionar o modelo mais parcimonioso, o coeficiente de correlação entre valor observado e estimado, a distância média absoluta, que é o módulo da diferença entre valor observado e estimado, quanto mais próximo de zero, melhor estimativa, as guias ou baias, que é a média dos resíduos e que, quando mais negativo, aponta quanto o modelo superestima e, quando positivo, mostra o quanto o modelo subestima a minha variável independente. A raiz quadrada do erro médio e os histogramas do resíduo. Toda a nossa análise de dados foi feita no software R, empregando o pacote NLME, que é para modelo misto, inclusive modelo misto não linear. Existe outros pacotes como o NLME4, que também ajusta o modelo misto, mas somente o modelo misto na forma linear. E para empregar essas nossas estatísticas, a gente utiliza o pacote métricos, que ele faz toda essa, calcula todos esses critérios estatísticos aqui para a nossa base. Opa, galera, só uma correção. Eu falei que o bias mede quanto a variável independente superestima ou subestima, ou seja, quanto o modelo superestima ou subestima a minha variável independente. Eu falei independente, mas, na verdade, a nossa variável dependente é o que a gente está explicando. O meu Y, a minha biomassa, está indicando quanto o meu modelo superestima a minha variável dependente, a minha biomassa, até porque aqui a relação somatória de Y, que é o meu valor observado, menos o meu valor estimado dividido por N. Então, se esse valor for negativo, mostra o quanto o modelo superestima a minha variável dependente. Já se ele for positivo, mostra o quanto o meu modelo subestima a minha variável dependente. Só uma correção que eu falei agora há pouco, independente. Beleza? Vamos seguir, então. Então, aqui já nos resultados, uma estatística descritiva da nossa base. Então, aqui a gente tem a biomassa, a gente tem os nossos diâmetros e a nossa altura. E aqui uma relação da biomassa em função do diâmetro e da biomassa em função da altura. Então, desculpe, gente, está em inglês, que isso aqui eu já tirei diretamente do nosso artigo. E aqui as cinco espécies, que é representada aqui no nosso eixo X, e então a gente pode ver que com relação ao diâmetro não há muita diferença, ou quase diferença nenhuma, entre as espécies avaliadas. Os percentiles, as medílogas, estão quase no mesmo ponto. Já quando é altura e biomassa, a gente já vê uma maior heterogeneidade dos dados, mostrando que entre essas espécies há uma grande variação entre biomassa e altura. Beleza? Então, aqui ainda os nossos parâmetros do modelo, como aqui a gente tem o Schumacher e Raul na forma fixa, e as diferentes, e os diferentes formulações, com efeito aleatório em B0, de B0 e B1, até o outro, até B1 e B2. A gente vê aqui todos os parâmetros, como cada modelo, além do modelo fixo, cada modelo misto teve uma diferente formulação para ser modelado, então os parâmetros fixos variam entre cada formulação do modelo. Mas o que importa aqui é que os parâmetros foram todos significativos, o que comprova a importância de cada um, de tanto DAP quanto altura, para estimar biomassa, que segundo o Calegário colaborador de 2005, quando todos os parâmetros são significativos, mostram a importância que a variável tem, que X tem, para explicar Y. Ok? Então, gente, aqui estão os efeitos aleatórios por espécie. Aqui a tabela com efeitos aleatórios, com o modelo que foi ajustado apenas para B0. Então aqui, para cada modelo, terá uma origem diferente. Cada espécie, desculpa, terá cada origem diferente. E aqui, com efeito aleatório em todos os parâmetros, cada espécie terá uma origem e inclinação diferente. Ok? Então, gente, o uso de modelos, é mais comum o uso de ajustes de equações por espécie. Mas nem sempre a gente vai ter observações suficientes para todas as espécies. E assim fica inviável ajustar o modelo de regressão. Por exemplo, se o Mach-Ri-Hall, se não tiver três observações, ele não ajusta. Ele não ajusta o modelo fixo, porque a gente vai ter perda de grau de liberdade e o modelo não vai ajustar. E aí, segundo Burka e Tomé, um modelo misto, se tiver uma informação para uma nova espécie, ele vai ajustar uma curva de regressão para aquela nova informação. Porque ele vai considerar aquilo como um fato aleatório e assim vai gerar uma estimativa para cada um. Ok? E quando esse vetor de efeitos aleatórios é igual a zero, ele vai tender para a média e estimar com o modelo fixo comum que a gente já conhece, o modelo de efeitos fixos passando sobre a média das observações. Ok? Aqui a nossa estatística do teste de razão da máxima verossimilhança. A gente verifica aqui que todas as nossas formulações de modelo misto, de M1 até M8, foram significativas. Então, todos os modelos mistos testados foram significativos. Todos captaram os efeitos aleatórios presentes na nossa base de dados. Aí aqui, só uma observação para vocês já notarem, que a gente vai ver daqui a pouco uns critérios estatísticos de seleção. O critério de informação é o que? Aquele que quanto mais negativo, melhor. A gente vê que todos os modelos mistos foram negativos. Só o modelo fixo que foi positivo. Ali com 28,65. Já mostrando aqui que os modelos mistos conseguiram apresentar desempenho melhor que o modelo convencional, o modelo fixo. Aqui, gente, nossas estatísticas de teste. A gente verifica o Schumacher fixo e os demais formulações. E pelo critério de formação A-Cake, correlação, distância média absoluta, as bias e a raiz quadrada do erro médio. E aqui eu vou dar destaque para o modelo com efeito aleatório em B1 e B2 e com o modelo com efeito aleatório em todos os parâmetros. Notem que, com exceção do efeito de formação, critério de informação A-Cake, todas as outras estatísticas do modelo foram iguais. 92,82 e 92,82 para correlação, na terra e a raiz quadrada do erro médio de 4,79 para os dois. No entanto, o modelo com efeito aleatório em B1 e B2 apresentou ali uma critério de formação A-Cake de 5,21, ou seja, sendo mais parcimonioso que o modelo com todos os parâmetros. Então, a gente acaba selecionando esse por apresentar as melhores estatísticas comparado aos outros modelos. Gouveia e colaboradores testando também o modelo de Schumacher e HAL na chapada do Aralip. Ele também encontrou uma formulação com o modelo de Schumacher e HAL com significância em todos os parâmetros para estimar o volume de eucalipto lá na chapada do Aralip. Ou seja, o modelo Schumacher e HAL é aplicado tanto à biomassa quanto ao volume, até porque as duas variáveis têm um comportamento semelhante. Então, aqui, gente, com a análise gráfica do resíduo, a gente verifica que o modelo fixo apresenta uma dispersão bem maior quando comparado a todas as formulações de modelo misto. E aqui, o nosso modelo que apresentou as melhores estatísticas com efeito aleatório em B1 e B2 apresenta uma amplitude menor de 50 a pouco mais de menos 100%. Enquanto todos os outros passam um pouquinho de menos 100 e o fixo vem até 150, o modelo que a gente selecionou apresentou uma distribuição do resíduo uma distribuição do resíduo um pouco mais satisfatória. Por mais que tenha alguns pontinhos fora desse intervalo, segundo Costa e colaboradores de 2012, um ou dois pontos fora de um determinado intervalo não vão influenciar negativamente na estimativa do modelo. E, além disso, o teste White e o Shapira Wilkes confirmam a homogeneidade do resíduo e a normalidade do mesmo. ou seja, isso para o nosso modelo que a gente selecionou com parâmetros aleatórios em B1 e B2. Apresenta normalidade do resíduo e ausência de heterogeneidade da variância. Ok? Vamos em frente, então. Aqui, gente, a formulação das equações que foram geradas a partir do modelo com efeito aleatório em B1 e B2. A gente vê que para... como o efeito em B0 não foi considerado, a gente vê que o B0, a origem foi a mesma para as cinco equações para minhas cinco espécies. Já quando a gente olha para os parâmetros da inclinação B1 e B2, a gente vê que ele já varia um pouco entre as espécies. Aí você podia perguntar, professor, mas não vejo muita diferença aí. Parece que os valores estão próximos. Aí aqui, 0,37 para a poitina e a bracteosa em B2 e 0,17 para a mimosa foi o oftalmocentra. Acho que já é uma diferençazinha considerável. Então, se você não consegue... Na equação, você não consegue ver muito essa diferença, então a gente vem para cá. Gráfico da predição. Aqui, você pode ver para cada uma das espécies que a gente avaliou, aqui as cinco espécies em estudo, uma curva para cada uma. Como vocês viram, o B0 foi igual para todas elas. Então, a origem fica muito próxima entre todas elas. Já, para as inclinações de beta 1 e beta 2, como são diferentes, cada modelo apresenta o comportamento. O comportamento, o modelo, não, desculpa, ou seja, cada espécie vai apresentar o comportamento que foi gerado a partir dos seus coeficientes aleatórios. Ok? Porque se a gente não leva em consideração esses vetores de efeitos aleatórios, se eu utilizar o modelo fixo, ele já leva em consideração a média e tender a passar entre essas observações. Como ele leva em consideração o vetor dos efeitos aleatórios para o ajuste do modelo misto, então, cada informação de incidência de efeito aleatório vai gerar uma curva para cada regressão. Para cada regressão, não, para cada espécie, desculpa. Beleza? E aqui é o gráfico de 90 graus que mostra as observações frente às prendições mostrando uma certa linearidade e os dois pontos ali fora da linha, mas que também não influenciam negativamente nos resultados. Está ok, pessoal? Então, como conclusão, todas as equações foram significativas quando foram inseridas variáveis aleatórias no modelo de Schumacher e Raul, sendo que a melhor forma funcional foi com os efeitos aleatórios em B1 e B2. Então, uma equação única fixa para base de dados pode apresentar um bom ajuste, porém, pode apresentar estimativas inconsistentes. Bem, gente, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Está ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato pelo e-mail que a gente pode estar auxiliando da melhor forma possível. Era só um pouquinho do que a gente tinha para abordar, do que a gente trabalhou no nosso grupo de pesquisa, no nosso laboratório aqui na Universidade do Estado Amapá. Vários trabalhos como esse aqui aplicado à região, à nossa realidade, a gente está desenvolvendo com nossos bolsistas de iniciação científica. Eu não apresentei esse resultado porque ainda vão ser produzidos esses artigos para ser submetido à revista, então preferi apresentar um trabalho que já está saindo para publicação e daqui a pouco os dados são públicos e de acesso de todos. Mas desses mesmos tipos de trabalho a gente está executando aqui na região para modelar biomassa, volume, afilamento, não só utilizando o modelo misto, mas as técnicas de aprendizado de máquina como redes neurais, máquinas de vetor de suporte, handle forest, entre outros. E outros algoritmos novos que a gente está utilizando e além dos modelos de regressão tradicional e claro, o nosso modelo misto. Beleza? Então qualquer coisa, gente, entre em contato com o e-mail, espero que tenham gostado da apresentação e até a próxima. E aí pessoal, gostaram da apresentação? Então, voltei aqui ao final só para informar que o artigo em que essa apresentação foi baseada já se encontra publicado e se encontra aqui no link da descrição para vocês tirarem qualquer dúvida que tenha ficado. Tranquilo? Então, até a próxima, siga o nosso canal e em breve estaremos postando os novos vídeos agora no ano de 2021. Até a próxima!